Olá, muito bem-vindas, como estão vocês? Então, bora lá, guriazinhas, a mais uma live. Tudo tranquilo? Ajeitando aqui as coisas, então bora lá, né? Então, muito bem-vindas ao programa Top 10, né? E nesse programa eu vou trazer os 10 principais temas que mais têm ajudado as mulheres a emagrecerem para sempre. Então, esses 10 temas são aquecimento para a Semana do Emagrecimento Saudável, gurias, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer do dia 23 de janeiro a 29, tá? E eu estou trazendo, assim, muitos temas, né? Vou trazer muitos temas sobre aquilo que vocês mais querem para que essa semana seja top, né? Então, eu estou dedicada para isso, estou trabalhando que nem uma louca e estou muito feliz com isso, né? Então, eu vou ensinar o caminho das mulheres para eles se emagrecerem, se livrando das dores e do cansaço. E para se inscrever, é só acessar no link da bio, ou, né, do Instagram e do Facebook, ou no banner do YouTube. E eu vou pedir, assim, amadas, que vocês preencham o formulário, porque ali, quando eu preencho o formulário, eu vou conhecer mais, vou te conhecer melhor e, de repente, eu vou fazer alguns temas relacionados com aquilo que você vai colocar lá, aquilo que tem maior interesse. Então, assim, ó, preenche o formulário que vai me ajudar muito. E para quem não me conhece, eu sou doutora Bete Vale, sou médica, ajudo as mulheres a emagrecerem e a se livrar das dores e do cansaço. E, guriazinha, aproveita e te inscreve no canal, chama a tua amiga, né, que está incomodada com aquela pochetezinha, aquela barriguinha, aqueles quilinhos a mais, e acha que depois da menopausa não tem nada que fazer, né? Então, é sobre esse tema fantástico que eu vou falar hoje, que era realmente aquilo que eu pensava, aquilo que eu acreditava há um tempo atrás, tá? Então, o tema de hoje é, será que é possível emagrecer na menopausa? Um pouquinho antes, um pouquinho depois? Eu achava que não, eu tinha certeza que não. E já achei que estava fadada, assim, aquela belinha gordinha, cada ano um quilinho a mais, porque eu me cuidava muito, né? Só que, às vezes, a gente faz coisas que a gente acha que está fazendo certo, mas não está, está errado. Quero dizer para vocês, vocês façam as perguntas, as primeiras perguntas eu vou responder, vou ficar aqui até as onze e meia, as onze e meia eu encerro. Então, assim, ó, tem ficado muitas perguntas ali que eu não consigo responder, porque é muita, é muita gente, né? Então, assim, ó, quem quiser fazer uma pergunta, já vai fazendo, bota em seguida que depois eu vou, vou seguir, né? Vou começar do início e respondendo as perguntas que tiverem por aí. Então, gente, por que que obesidade é tão importante, né? Olha só os dados que a gente tem. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em 2025, 2 bilhões e 300 mil pessoas vão ter excesso de peso e 700 milhões de pessoas vão estar com obesidade mórbida. Olha só, em 2025, daqui a pouquinho está aí, né? O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que, em 2019, que a obesidade que ia aumentando a cada onze, de onze por cento, né? Aumentou para 19,8%, quase 20%, de 2006 para 2018. Outro dado, 55,7, quase 60% da população brasileira está com excesso de peso. Então, é um problema, né? Pandêmico, nós temos que ter uma, né? Tomar uma atitude sobre isso e tem muitas coisas, né? Do nosso ambiente que está se modificando que faz com que isso realmente aconteça. Então, gurias, assim, então vamos para o nosso tema. Emagrecimento na menopausa. É verdade ou é mito? Olha, vamos responder aquela resposta com C, né? Se tu não fizer nada, é uma verdade absoluta, tá? Pois com a queda de hormônios que existe, o metabolismo diminui e, consequentemente, fica muito mais difícil da gente emagrecer, né? Agora, mais difícil, mas isso não quer dizer impossível, né? Se tu conhecer teu corpite e fazer o que ele pede, tu vai dar volta por cima, tranquilamente, né? Agora, o C, tu te dedicares a fazer o que tem que ser feito e colocar em prática, tu pode reverter esse processo, né? Esse é um processo anti-envelhecimento. Isso aí já foi, né? A questão do rejuvenescimento, às vezes pode parecer um pouco balela, mas isso aí foi tema de um prêmio Nobel da Medicina, da Elizabeth Blackburn, em 2013, eu acho, acho 2013, e que ela fez um trabalho sobre a questão do rejuvenescimento, né? Sobre a questão dos telômeros e como a gente pode reverter isso e, para reverter isso, a gente tem que ter um corpo magro, tá? Por isso, assim, ó, eu passei 40 anos da minha vida nesse efeito sanfona e, depois da menopausa, estava acontecendo exatamente isso. Bem, depois da menopausa, cada vez a gente engorda um pouquinho mais e é impossível a gente emagrecer por causa da nossa genética, por causa dos nossos hábitos e, né, a gente vai acreditando e aceitando as coisas como se fosse verdade. Só que quando tu vai aceitando a obesidade, os quilinhos a mais, o que vai acontecendo? A gordura a mais não é só a questão de estética, né? Eu me preocupava muito com a estética, realmente. Mas a questão dos quilinhos a mais, ela, a célula gordurosa, ela libera substâncias inflamatórias e que vai se infiltrando e vai detonando todos os teus órgãos. Então, isso aí, o que que acontece? Tu realmente, tu vai envelhecendo mais rapidamente, teus órgãos não vão funcionando tão bem e começam a aparecer aqueles sintomas de velhice, né? Aquelas doenças naturalmente, entre aspas, né? Porque a gente acha normal, porque todo mundo tem, né? Então, é normal, entre aspas, tu ter dores, tu ter osteopenia, tu ter artrite, tu ter artrose, né? E tu pode reverter isso, né? Eu queria emagrecer, né? E eu nem acreditava que eu, como emagrecer, eu ia eliminar minhas dores, o meu cansaço, né? E várias outras coisas, citas más. O que que aconteceu? Quando eu emagreci, eu tinha uma placa de aterosclerose. A placa de aterosclerose é gordura aqui na carótida, né? Essa artéria importante que leva o sangue pro cérebro, né? Eu tinha, eu tava com início de catarata, eu tinha um hemangioma no fígado. O que que é um hemangioma? Hemangioma é um tipo de um tumor benigno no fígado. Eu tinha um cisto no rim. Enfim, os sinaizinhos de velhice já estavam aparecendo, né? Então, eu vou explicar pra vocês o que que acontece, né? A gente foi programado pra sobreviver e manter a nossa espécie. O melhor período pra gente ter a nossa próle é dos 20 aos 30 anos, né? Então, nessa época, nosso corpo tá com a capacidade máxima, né? Máxima de hormônios, energia, enfim. Por quê? Porque nessa época é o melhor período de tu ter um filho, né? Gerar um serzinho com as melhores condições possíveis, naturalmente. A partir dos 30 anos, os hormônios femininos começam a diminuir. E aos pouquinhos, as pessoas não vão percebendo, mas vão percebendo muitas vezes a dificuldade de poder emagrecer, né? Então, vai diminuindo aos pouquinhos e o metabolismo também vai diminuindo. Por isso que a nossa dificuldade de emagrecer vai aumentando, né? A partir dos 40, a gente começa a notar muito mais, né? A partir dos 40, a gente já tá mais próximo da menopausa, né? Algumas pessoas já têm a menopausa perto dos 40, aos 40 e poucos anos. Tem algumas pessoas que têm a menopausa mais precoce, né? E com a menopausa existe aqui, ó, uma queda drástica dos hormônios, né? Quebrou! Então, a pergunta que fica, né? Será possível emagrecer na menopausa? Porque os hormônios são responsáveis por essa questão do metabolismo. Sem esses hormônios que dão a sensação de bem-estar, que dão uma sensação boa, que são vitais pra nós mulheres, o que vai acontecer, né? Então, a gente vai acreditando que tudo fica mais difícil, que as doenças começam a aparecer. Porque, às vezes, a gente tem aquela... Como o período fértil terminou, como se a nossa fertilidade, a nossa criatividade terminasse também. Eu enxergava assim, né? Enxergava a menopausa como alguma coisa muito assustadora, né? Medo de perder a libido, medo de não sentir mais prazer, medo de engordar. E, olha, o que eu tenho que dizer é o seguinte, ó, isso realmente estava acontecendo. Quanto mais a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos, porque quando a gente pensa de alguma forma, né? De algumas coisas, as nossas crenças limitantes, as coisas vão realmente acontecendo. Então, uma coisa superimportante, né? É que se tu quer alterar isso, tu não pode continuar fazendo as coisas do jeito que tu fazia. Tu vai ter que alterar os teus hábitos, né? E fazem muita parte da nossa cultura ocidental, a gente comer errado, a gente ser sedentária, né? E viver de uma forma estressada. Cada vez eu acho que o estresse está assolando a gente pela quantidade de informações que a gente recebe por segundo nesse momento, né? E que se a gente não tiver cuidado, a nossa cabeça vai pro brejo. E o estresse é outra causa que dificulta o nosso emagrecimento. Então, é possível sim emagrecer. Vai ficar mais difícil? Sim. Se tu continuar fazendo as mesmas coisas. Se tu continuar fazendo as mesmas coisas, vai ficar muito mais difícil. Mas eu tenho uma boa notícia. Para quem quer emagrecer depois dos 40, né? O nosso corpo tem a capacidade de reverter isso, né? Ele pode reverter qualquer quadro de obesidade, só que a gente tem que tratar o nosso corpo como um bebê. Por que eu disse um bebê? Porque como é que a gente trata um bebê, né? Um bebê, a gente cuida dele, a gente cuida o cocôzinho dele, a gente cuida água, hidratação, a gente cuida do tipo de comida. A gente não dá porcaria para o bebê. Mas para a gente, a gente come muita porcaria, muita tranqueira. E a gente é muito enganado também em função da mídia, né? Das indústrias farmacêuticas, das indústrias alimentícias, que tem interesse que a gente, né? A indústria alimentícia tem interesse que a gente coma cada vez mais, né? Tem interesse que a gente coma de três em três horas, porque daí tu vai comer muito mais quantidade de comida, tu vai ter muito mais barrinha de cereal e essas coisas assim para comer. E a indústria farmacêutica, o que é que ela quer? Ela quer que tu tome remédios, né? Tu, com saúde, vai dar prejuízo, tanto para a indústria alimentícia quanto para a indústria farmacêutica, porque tu vai comer mais saudável, tu vai comer mais coisas, comida de verdade, que tu compra da feirinha ali, então, e não vai adoecer. E se tu não adoecer, né? Todo o investimento da indústria farmacêutica vai para o brejo, simples assim. Olha só, gurias, prestem atenção na quantidade de farmácias que tem na nossa... em qualquer cidade, né? Aqui em Gramado tem uma esquina que tem praticamente quatro farmácias. Meu Deus, Gramado tem 35 mil habitantes, mas na realidade, quando vem o povo todo para cá, tem muito mais, né? Mas é muita farmácia, é muita farmácia. Então, assim, nós precisamos tratar nosso corpo com todo carinho, né? Até o último dos nossos dias. Nosso corpo é o nosso veículo, que vai nos levar para onde a gente quiser. Então, quando tu ganhou um quilinho a mais, qualquer quilinho a mais, gurias, é um aviso do teu corpo que tu não está cuidando bem dele. E por quê? Porque cada quilinho a mais, tu está mais perto de qualquer tipo de doença e mais perto do câncer. Essa frase foi a frase que me... modificou a minha vida quando a minha ginecologista disse, né? Que eu vinha nesse processo de engordar, engordar, engordar e achava que era normal, achava que era menopausa, achava que era genética, achava que eu não tinha jeito. E eu já tinha tido uma nutricionista que tinha dito assim que... Olha, Beth, cada grão de arroz que tu comer vai engordar. Então, eu já estava, né, aceitando essa situação como se fosse verdade. Só que ela daí me disse que a cada quilinho a mais ia estar mais perto do câncer, eu já estava me enxergando no câncer, né, que eu tenho uma genética forte para o câncer, eu tenho pai e mãe que morreram de câncer, eu tenho uma irmã que teve dois câncer de mama, então isso aí me assustou muito, né? Só que ela me deu assim, olha, olha esses últimos trabalhos que estão acontecendo e vê o que tu pode fazer. Bem, gente, a partir dali eu acordei, né, acordei tanto nessa busca de estudar, né, fiz medicina ayurvédica, fiz medicina saúde integrativa para entender melhor o que se passa no nosso corpo a partir das reações bioquímicas, né, me aprofundei muito no que acontece em cada célula nossa, e a partir daí as coisas foram se modificando, né? E, olha, gente, hoje eu penso assim, meu Deus do céu, como eu sou feliz, né, como eu sou feliz, porque hoje eu olho para o espelho e eu gosto, né, hoje eu consigo tirar fotos, hoje eu consigo estar aqui conversando com vocês, há um tempo atrás eu não ia conseguir, tá? Isso por quê? Porque eu comecei a aumentar a minha autoestima, ter mais confiança em mim, no momento que eu senti que eu tinha domínio do meu corpo. E assim, ó, e isso aí me fez também mudar até do lado profissional, né, que eu era uma psiquiatra clássica, né, dava medicações para depressão, até que eu descobri, assim, que muitas vezes tu cuida do intestino e simplesmente tu ajuda as pessoas, né, a não precisar de antidepressivos, que tem efeitos colaterais, que diminui a libido, que deixa a pessoa meio zumbi, então tem muitas coisas que a gente pode fazer que a gente pode alterar isso, tá? Então, assim, ó, a inflamação é a base de todas as doenças crônicas, né? Então, assim, ó, a gente tem que se livrar da inflamação. E cada célula gordurosa tua é uma célula inflamada e é uma célula que inflama, porque não é só a inflamação no local, não. A célula gordurosa, ela impede hormônios que vão em qualquer lugar do teu corpo para também inflamar. Então, gurias, a inflamação, a gordura vai te deixar mais perto, não só do câncer, como de artrite, de artrose, de hipertensão, de diabetes, né? E Parkinson, infecções urinárias de repetição, rinites, olheiras, tudo isso é ocasionado pela inflamação, tá certo? Então, assim, a gente tem que eliminar essas células gordurosas, tá? E a coisa que eu mais amei, assim, depois que eu descobri, porque eu era, assim, ó, eu comecei a ficar naquela época, assim, eu comecei, assim, meu Deus do céu, eu comecei a emagrecer, né? Achava que nunca mais ia conseguir, comecei, e daí comecei a montar meu método, né? Para que, de alguma forma, eu pudesse ajudar outras pessoas, porque eu me senti, assim, tão grata por ter recebido esse dom de poder emagrecer. depois dos 62 anos, né? Que eu quis, eu mudei, não ficou pedra sobre pedra, né? Tirei as coisas que estavam me fazendo mal, me separei, me... troquei o meu lado profissional, mudei de cidade. Então, uma série de coisas que aconteceram, que eu tive a coragem de fazer no momento que a minha autoestima melhorou, e eu pude escolher o que que eu quero para a minha vida. E estar aqui com vocês é uma escolha minha, né? Eu quero que o maior número de mulheres possíveis fiquem magras, se amem, se gostem, e possam fazer o que quiser, né? Ter a liberdade de fazer o que quiser, né? Eu nunca imaginei que depois dos 67 anos eu fosse para o Tabaraneira. Eu nunca imaginei que com 69 anos eu ia andar de stand-up, né? Mas depois que tu tem, né? Que tu muda, que tu sente essa energia toda, tu tem vontade de fazer o mundo, né? E tem muita coisa que eu quero fazer ainda, né? Por exemplo, né? Paraquedismo. Ainda vou saltar de paraquedas. Vou contar para vocês aqui qualquer hora dessas, né? Então. Agora, por que que é tão comum acreditar que após a menopausa é impossível emagrecer? Olha, guria, simplesmente porque se a gente olhar para os lados eu ia ter todo mundo depois da menopausa engordando, né? Todo mundo com aquela pochetezinha, com aquela barriguinha, reclamando da barriga e achando que é normal da idade. Não, guriazinha, não é normal. O normal é tu estar bem, né? Então, assim, se tu tá com essa barriguinha a mais, isso é sinal de doença. Sinto muito de dizer, mas é doença. Gordura é doença. Ah, mas doutora, eu fiz meus exames, tá tudo normal. Olha, as referências que estão no laboratório também não são aquelas que tu tem que levar em conta. Muitas vezes tu tá lá pertinho do ponto de referência e é um caminho que tu tá chegando, tu tá adoecendo cada dia um pouquinho mais. Por isso que é importante a gente aprender a entender os exames, né? A entender os exames. Isso é uma coisa que eu tenho no meu programa, assim, também, de uma aula específica para as pessoas aprenderem a ler seus exames para saber, né? Se estão adoecendo, se estão inflamando ou não. Então, é comum, é comum. Mas não é normal. É que nem cárie, né, gente? Todo mundo tem cárie. Então, é normal ter cárie? Olha, é comum ter cárie, mas o normal é ter dente saudável. Assim como é comum as pessoas estarem gordas, mas o normal saudável é tu ter um corpo saudável, um corpo não doente. Agora, se tu não fizer nada, ele vai descer. Sinto muito em te dizer. Então, né, como eu digo, tem que tratar o corpite como um bebê. Tudo que ele precisa, a gente tem que oferecer para ele, né? Então, a gente tem que nutrir o corpo, como ele merece, que vai muito mais além do que o alimento. Tem a ver, né, tudo aquilo que ele absorve. A gente, para... Não é só o que a gente alimenta, o que a gente bota para dentro, o que vale é aquilo que tu absorve. Então, tu tem que cuidar da tua microbiota, microbiota, aqueles bichinhos que tem no nosso intestino, né, e que nos ajudam a absorver as coisas boas. Então, se tu alimentar os bichinhos do mal, tu vai fazer com que, né, o teu intestino não funcione direito. inflame, ele fique mais aberto, daí entra um monte de porcaria para dentro do teu corpo, e daí teu corpo vai ficar enlouquecido atrás disso, para poder eliminar. Então, né, gente, é... Tem que ter cuidado. Outro dia, uma amiga minha disse, bah, mas dá muito trabalho, né, cuidar da saúde. Olha, dá muito mais trabalho cuidar da doença, né? Eu não quero ser uma velhinha que fique lá, que tenha que ser levada em conta, que frature a minha perda, eu não quero ser uma velhinha que tenha que botar fralda, eu não quero ser uma velhinha que tenha que andar de tubo porque não aguenta mais. Eu quero envelhecer com saúde, né, e chegar nos 120 anos viajando, botando a minha malinha no bagageiro sem precisar de ajuda. Então, gente, o que nós somos hoje é o resultado que a gente plantou ontem, né? Hoje eu tô amando o meu resultado, mas eu quero um resultado maior, cada vez eu faço mais coisas, tá? E isso que é bacana. Então, se tu não tá satisfeita com o que tu tá fazendo hoje, é porque tu não tá fazendo as coisas que têm que ser feitas, tá? Então, assim, ó, o momento é agora. Por isso que eu tô organizando essa semana, com todo carinho pra vocês, se inscrevam, preenchem o formulário, ela é online, ela é gratuita, então não tem desculpa pra tu deixar de assistir, né, essas aulas que eu tô preparando com todo carinho pra ti. E vamos ter uma velhice digna, né, com muita luz, com muita atividade, com muita energia pra gente fazer aquilo que a gente quiser. Hoje, gurias, eu acordei lá pelas 3 horas da manhã, eu durmo, dormi às 8, né, então foram 7 horas de sono. Não é insônia, não. Eu gosto de dormir cedo, né, e às vezes, quando eu me permito aqui, né, dar o soninho, eu vou, fui dormir às 8 horas, às 3 horas da manhã já tava de acordada, fui dar uma corrida, e dar uma corrida aqui em gramado, dentro do condomínio, então é absolutamente seguro, né, uma lua maravilhosa, então, assim, ó, são coisas que me dão muito prazer, e eu não deixo de fazer isso, né. E daí depois, né, a academia, infelizmente, só abre às 6 e meia, daí das 6 e meia, 7 e meia, fui lá, né, puxar ferro. E, né, isso é muito bom, porque quando tu faz todo esse movimento com teu corpo, teu corpo se fortalece, tua musculatura fica mais forte, e como eu sempre digo, né, tu quer envelhecer, fica acidentário, né, teus músculos murcha tudo, os ossos enfraquecem, daí tu vai ficar bem rápido. Agora, se tu quer rejuvenescer, vamos puxar ferro, vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar do nosso jardim intestinal, bora lá, né, gurias? Então, e o que que tu quer ser? Como é que tu quer estar daqui a 5 anos? 5 anos é um, olha, é muito legal, tem muita coisa que tu pode fazer e pode melhorar muito, né? Então, vamos ver quais são os benefícios, né, se a gente investir no emagrecimento, com menopausa, sem menopausa, tá? É que nós podemos neutralizar os efeitos até genéticos, efeitos da velhice, né, a gente faz o nosso corpo produzir determinados hormônios que vão neutralizar, né, essa queda desses hormônios, né, sexuais, o estradiol, a progesterona, a testosterona, né? Então, a gente pode prevenir essas doenças, né? Então, qual seria o maior benefício de emagrecer pra sempre? Bem, gurias, além de tu te sentir forte, ser capaz de enfrentar o que deve é, aquela coisa que na gente não mede, porque, né, a gente entra na loucura, eu tô no mundo digital agora, depois dos 60 anos, também foi uma loucura minha, né, mas uma loucura que eu tô amando fazer, né, por isso que eu tô aqui agora. Então, a gente, né, tem energia pra fazer coisas que a gente nunca imaginou, né? Nunca me imaginei estar aqui, na frente de vocês, fazendo vídeo, que eu odiaba fazer vídeo. Então, Associação Brasileira de Nutrologia, o que que ela traz a respeito do emagrecimento? Se tu emagrecer, o que que vai acontecer por fora? Vai melhorar tua pele, teu cabelo, tua unha, vai diminuir tua barriguinha. E por dentro, gente? Por dentro, ele previne a hipertensão, a esteatose hepática. O que que é a esteatose hepática? Aquela gordura que fica no fígado lá, entranhando, impedindo que o fígado faça aquela, aquela mágica que ele faz, que é pegar os nutrientes e distribuir pra cada célula, né? Vai diminuir as tuas alergias respiratórias, vai diminuir as doenças nas tuas articulações, vai diminuir a possibilidade de tu ter um acidente vascular cerebral, que é um derrame, uma trombose, vai diminuir a possibilidade de tu ter diabetes, né? Eu era pré-diabética, eu tenho uma família, eu tenho uma genética de diabetes, consegui eliminar, não sou mais pré-diabética. Melhora o funcionamento intestinal, melhora do coração, enfim. O emagrecimento ajuda a reduzir o colesterol, ajuda a diminuir o estresse, diminui o risco de câncer, diminui a apneia do sono, diminui as inflamações, diminui a depressão, diminui a ansiedade, o risco de morte, melhora o quê? A libido, gente, né? Nossa, a libido não precisa terminar depois da menopausa, não, eu achava que ia terminar assim. Não, a libido pode até aumentar, dependendo das coisas que tu fizer. Então, bora lá. Melhora a imunidade, melhora o humor. E, gente, isso não sou eu que estou dizendo. É a Associação Brasileira de Nutrologia. Todos os benefícios que acontecem na medida que tu emagrece, tá? Então, gente, e tem muitas coisas que não são mensuráveis, né? Que são mais sutis, né? A energia, a disposição incrível que tu sente, que tu levanta, né? Já cheia de gás, cheia de vontade, de tu ir atrás dos teus sonhos e fazer coisas, sonhos que tu nunca tinha tido antes, né? E tu aprende a descer para teu corpo, a tua alma, e tudo isso faz parte da filosofia mad, né? A filosofia mad é a filosofia das mulheres animadas e dispostas, que as mad são a forma carinhosa que eu chamo as minhas alunas, né? Que, de alguma forma, elas que trouxeram o conceito de filosofia mad porque é um jeito de viver, né? Um jeito generoso, um jeito bem-humorado, um jeito mais leve de viver. Então, não é só a questão do emagrecimento, sim, mas sim um estilo de viver mais leve, mais saudável em todos os níveis, né? Desde o nível de físico, que é o mais concreto, né? A mental, a emocional, social, cultural, ambiental e espiritual. Então, é assim, uma melhora na saúde em todos os níveis. E se tu não investir no emagrecimento, o que vai acontecer? Eu sempre digo assim, é perda de liberdade. Isso porque, né, gurias, gordura é doença. Gordura é inflamação. Com todo carinho, se tu não investir, vai ficar cada vez pior. Alerta! Bora lá! Vamos emagrecer, gente! Então, eu digo assim, ó, eu sempre brinco, às vezes as pessoas dizem, ai, mas eu vou cuidar de mim, isso aí não é egoísmo. Egoísmo é tu adoecer. Porque quando tu adoece, tu não consegue mais olhar pra nada, tu só tem que olhar pra tua doença. Tu olha pra tua doença, e as pessoas que estão na tua volta também vão ficar olhando pra tua doença. E vai te exigir ficar em médico, gastar o teu dinheirinho, em vez de viajar a tratamentos caros, e vai fazer as pessoas que a gente ama sofrer, né? Então, assim, ó, vamos se cuidar por nós e por todas as pessoas que a gente ama. E, assim, ó, quando a gente tá perto de pessoas saudáveis, a vida fica muito melhor, né? É bom estar perto de pessoas leves, pessoas bem-humoradas, pessoas de bem com a vida, né? E o emagrecimento tem uma parcela muito grande nisso, porque, né, não só pelas questões fisiológicas, as transformações de hormônios que acontecem no teu corpo como a sensação, assim, que tu tem de ser dona do teu corpo, de ter o controle disso. Isso é uma coisa fantástica. E, às vezes, eu sei, assim, que tem muita mulher que desacredita que isso é possível, né? Pois tu já fez um monte de tratamento que não deu certo. E eu te entendo muito bem, porque eu passei 40 anos fazendo um monte de coisa e que nada deu certo, nada deu certo. Eu nem acreditava que eu poderia fazer alguma coisa e que pudesse, eu já tinha, né, jogado a toalha ali. Já, bem, você é uma velhinha gorda, fazer o quê, né? E já tava com as doenças começando a aparecer. E depois disso, gurias, eu fiz no meu corpo um laboratório, né, experimentava todas as coisas que eu lia, que eu fazia, e, meu Deus, eu vi as doenças que estavam se instalando desaparecerem no meu corpo, né, e senti uma vitalidade que eu nunca senti antes. E o melhor de tudo, assim, que eu primeiro comecei a levar isso pro consultório, né, e vi muitas pacientes terem um resultado fantástico, né, de uma melhora de vitalidade, de sair da depressão, de sair da ansiedade, sem tomar, sem os remédios, né? E depois eu organizei o método e comecei a divulgar aqui, né, e tem algumas alunas do programa MAD que geram resultados fantásticos, né? Por exemplo, a Cânia Nisse, 70 anos, ela emagreceu 12 quilos e tá com muita vitalidade, né, fazendo atividades que ela não fazia antes, ela era muito caseira, ficava muito em casa, ou era, né, esse final de ano, perto do aniversário dela, ela se deu um presente, foi, ela é de Goiânia, foi pra Pirinópolis, né, mandou uma foto, assim, dela, bem jovial, andando de balanço, foi uma coisa muito boa, assim, né, curtindo a energia, uma energia que ela nunca tinha antes, até parecia uma criança andando de balanço, assim, né, com 70 anos, olha só que bacana. Tem a Flávia de 61, que quando ela começou o curso, ela se sentia uma aleijadinha, né, de tanta dor que ela tinha, ela emagreceu 25 quilos, né, e hoje ela faz canoagem, né, ela tinha tido um acidente grave, por isso tinha tantas dores, e hoje ela faz canoagem, olha só que bacana. Tem a Márcia, de 60 anos, que parou de fumar diversas vezes, cada vez que ela parava, ela engordava, e com o programa Mind, ela conseguiu parar de fumar e emagrecer, olha só que bacana. E tem a Angelene, que foi um caso, assim, relâmpago, né, que ela começou, ela começou o curso, e na primeira semana, ela simplesmente parou de tomar laxante, daí, em um mês, mais ou menos, ela passou do manequim 48 para o 42, olha só. Isso aí me faz me sentir muito feliz, porque, assim, mostra que o método funciona, e é o que eu quero viver, eu quero viver com esse propósito, que é espalhar saúde, espalhar bem-estar, qualidade de vida pelo mundo afora, isso eu só consigo através do emagrecimento, né, porque emagrecimento significa eliminar a inflamação, diminuir a inflamação, tá? Não quer dizer que todas as pessoas magras são saudáveis, tem falsos magros e tem outros problemas, né, mas, mesmo os falsos magros, mesmo as pessoas magras, deviam mudar alguma coisa na nossa vida para poder ter saúde realmente, tá? Agora, quem está gordinho, está doente. Nem todo magro tem saúde. Essa é a resposta, né? Então, como? Só que, como é que a gente faz? Muitas vezes a gente faz do jeito errado, e foi o que eu fiz muitas vezes, né, como eu falei na live de ontem, né, terceirizando, né, responsabilizando, botando a culpa nas outras pessoas, ou no marido, ou nos filhos, ou no médico, né, a culpa de a gente não conseguir emagrecer, e eu sempre digo, assim, o mais importante é a gente se autorresponsabilizar por aquilo que está acontecendo conosco, né? E, gente, eu fiz muitas coisas que não funcionam, né, não adianta tu tomar remédio, não adianta, né, muitas vezes tem outros efeitos colaterais, eu também fiz dietas miraculosas, só que tu faz as dietas, e se tu não está bem orientada, tu fica desnutrida, e daí tu emagrece, e depois engorda, porque como tu está desnutrido, o corpo, o corpo é esperto, gente. O corpo, quando vê que está faltando algum nutriente, ele, o que ele faz? Ele abre o apetite, né, daí tu abre a boca, né, tu fechou a boca, fechou, daqui a pouco tu abre um bocão, assim, que reverte tudo que tu já fizesse, né? E se tu tiver esses cuidados, o corpo vai exercer a magia dele, né, porque ele é mágico, ele é uma alquimia, ele faz tu te autocurar, né? Eu sempre brinco, assim, que eu acho fantástico, né, que de repente um pé de alface vai se... tem uma substância que vai estar localizada no meu cérebro, né? Olha a alquimia que o corpo faz, não é uma coisa fantástica? Então, por isso que as dietas malucas não funcionam, né? Porque vem a fome, e a fome tu vai, né, tu emagreceu, mas desnutriu, não fez as coisas adequadas, e daí tu vai engordar tudo de novo, é isso que acontece. Então, por onde começar, gurias? A primeira coisa que eu te sugiro começar é vai te pesar e mede a tua cintura, tá? Porque a partir dessa realidade, a gente vai estabelecer as nossas metas. E pra depois a gente ver onde quer chegar, né? Que nem a gente pega o GPS, quando tu vai ver, o GPS localiza o lugar onde tu tá e onde tu quer chegar. E depois tem um passo a passo que tu vai fazendo até chegar onde tu quer, tá? Então, a gente tem que pensar também no tudo que a gente acredita a respeito do emagrecimento, né? Então, aquelas crenças limitantes, tudo que a gente acredita geralmente acontece. A gente tem que realmente tá atenta ao nosso pensamento, aquelas coisas que nos limitam, né? Que nos colocam dificuldades pra gente não chegar onde a gente quer. Por isso a importância da gente ter um grupo de apoio, por isso a importância da gente ter um mentor pra ir desmanchando essas crenças limitantes, né? No dia a dia. Então, as crenças, tudo que eu falo aqui, eu vivi, tá? Então, as crenças que eu tinha antes de começar esse processo. Bem, depois da menopausa eu só vou engordar e era o que tava acontecendo. Comigo não tem jeito porque eu já fiz tudo e nada adianta. Isso aí eu também dizia. Eu dizia também, eu vivo de dieta, eu faço tudo certinho e só engordo. é que a minha dieta não tava tão saudável como tem que ser, né? Então, era isso que tava acontecendo. Outra coisa que eu dizia assim, não quero ser obesa mórbida como a minha filha, minha filha, como a minha prima, tá? Eu tinha uma priminha que era obesa mórbida. Então, o que que acontecia? Eu só imaginava ela, eu não quero ser assim. E o nosso cérebro não sabe muito a questão do não. Quando tu imagina muito uma coisa, mesmo que tu bote não, aquela coisa acontece. Depois que eu comecei a me concentrar na mulher que eu queria ser, eu consegui chegar no lugar que eu queria, tá? E aquelas coisas que a gente sabe, o metabolismo é baixo, então não adianta. O metabolismo vai diminuindo, mas a gente tem muito recurso pra aumentar o metabolismo. E a gente pode fazer isso, tá? Enfim, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, pois nós somos aquilo que a gente acredita, tá? E se vocês tiveram alguma pergunta, vão colocando aí, eu vou começar lá do comecinho, gurias, vamos lá, e vou responder todas as perguntas até as 11h30, tá certo? Já vi uma mágia aqui, Vanessinha, amada, que bom te ver. A Vanessa é uma fantástica, sim, né? Ela começou o programa, ela estava grávida, né? Eu digo que é o nosso único rádio, que é o nosso homem animado e disposto, né? Ela estava grávida e até ela perguntou, nossa, a grávida pode fazer o programa? Meu Deus, é genial, né? Porque se tu já começa a cuidar da tua alimentação, né? Tu tem que imaginar que tu e o teu bebê é uma coisa só. Então, a melhor época de tu começar é já cuidar na alimentação aquilo que a criança vai se nutrir, né? Então, é vital, né? Até às vezes, muitas vezes, é melhor assim, se tu vai organizar para ter um filho, tu já vai te cuidando antes, tá? Para oferecer já umas células, né? Quando já for produzir, né? O espermatozoide e o óvulo, sejam células superpoderosas, que estejam super bem-nutridas, super saudáveis, porque o teu bebê vai agradecer esse cuidado. Obrigada. Então, deixa eu ver se tem perguntas. Oi, bom dias. Bom dias. Bom dia. Sibeli, estou amando seguir a senhora, queria ter te conhecido antes. Sibeli, é o seguinte, eu sempre acredito assim, a gente enxerga as coisas na hora que tem que ser, né? Eu também, pensando assim, eu queria ter começado em saber isso que eu sei hoje, antes, mas não, foi no momento certo, né? No meu momento foi os 62 anos que eu acordei para tudo isso, né? Selma, sinto muitas dores, emagrece, faz o que tem que ser feito que as dores curam, né? Lembro que um corpo saudável, ele elimina as dores, tá? Beijinho de Portugal, sou descendente de Portugal. Doutor, estou no climatério engordando, mesmo comendo muito pouco. Margarida, a questão não é comer pouco, né? Como eu já fiz um vídeo, né? Semana passada, acho que foi semana passada, que até muitas vezes, ah, não, o negócio é fechar a boca. Não é fechar a boca, é estar bem nutrida, tá? Se tu tá faltando algum nutriente no teu corpo, o teu corpo vai pedir mais. Estou no menopausa, emagreci 14 quilos, mas o meu humor está oscilando muito. Eliana, temos que ver o que que tá acontecendo contigo, né? Vamos ter que, nenê, tu emagreciu naturalmente, né? Então, assim, é muito, é importante, assim, tu procurar um médico e ver por que que tu emagreceu assim, se tu não tá fazendo nada, o que que tá acontecendo, né? Então, a gente sempre, quando altera alguma coisa rapidamente da vida da gente, a gente tem que consultar pra ver o que que tá acontecendo. O Manu, como perder o máximo de peso? Cuidar da nutrição, várias coisas, né? Não tem uma resposta certa, por isso que eu organizei, né? Já tô organizando a semana do emagrecimento saudável, que eu vou colocar ali todas as dicas, muitas dicas, né? E depois eu tenho um programa que é um programa que realmente eu tenho acompanhamento mais de perto sobre o passo a passo que é que tu precisa fazer. Mas vai seguindo por aqui, né? Que sempre tem bastantes dicas importantes e tem pessoas que estão conseguindo um resultado muito legal, tá? Com 40 anos é possível reposição hormonal? Carol, sim, é possível, né? Tem que ver se, né? Tu tem que conversar com a tua ginecologista pra poder ver, né? Tu vai fazer reposição hormonal, quem vai te dizer? Não é ginecologista, nem sou eu. Vai ser o resultado dos exames. Se os exames estiverem embaixo, talvez tu precise, talvez não. Então, não tem como dizer, né? Não é assim, todo mundo precisa de reposição hormonal. Não. Cada caso é um caso, tem que ser visto. Bom dia, a Bete, bom dia. Oi, tenho 65 anos, 78 quilos, 1,57m, sobrepeso, e não consegui ainda sair do sedentarismo. Marisa Amada, né? Não diz assim, não consegui, gostei do ainda, assim, não consegui ainda sair. Por isso que é importante um grupo, um grupo de apoio. Quando a gente tem um grupo e a gente tá vacilando, o grupo dá empurrão e isso ajuda bastante. tem a sua confeitaria, que faço de tudo, mas não consigo perder peso. Amada, essa era uma frase que eu, que poderia ter sido, poderia ser minha, tá? Há oito anos atrás, tá? A Mariana, estou com 30 anos e tenho muita dificuldade de perder peso. O que devo fazer? Mariana, eu sempre tive essa dificuldade, né? Desde os 20 anos, né? Essa dificuldade de perder peso. O que tem que fazer? Me segue, entra na semana do emagrecimento, te escreve ali no link da bio, preenche o formulário pra poder entender mais o que que vocês estão precisando, tá certo? Eu emagreci 36 quilos, mas agora deve ter parado e com dificuldade de continuar perdendo. Tenho 41 anos. Elisângela, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Mas tem que conhecer o teu caso. Realmente, o corpo vai e depois dá um platôzinho, né? E a gente tem que acordar. Fazer algumas coisas diferentes pra que tu consiga chegar onde tu quer, tá? Me alimento bem, treino, pedalo, ótimo. Pior problema, intestino. Intestino tem que ser nosso amigo, né? A gente tem que cuidar bem dele pra que realmente ele consiga, a gente consiga emagrecer, tá? Emagrecer e melhorar tudo, né, gente? Eu digo assim, eu nunca pensei que eu como psiquiatra fosse me preocupar tanto com o intestino, mas o intestino é fundamental porque ele libera os neurotransmissores, todos aqueles neurotransmissores que a gente precisa pra sensação de bem-estar, que a gente usa dos antidepressivos, é o intestino que fabrica. Então, a gente cuidando dele, né? Muitas vezes não precisa de psiquiatra. Ia começar a semana do emagrecimento sofrer acidente. Mas assim, com o celular tu pode assistir a semana do emagrecimento, cito muito do teu acidente, mas se tu tá aqui conversando comigo é sinal que tu pode assistir a semana, tá? Só se inscrever lá. Eu já era bem magra, estou com 53 quilos, emagreci demais, não estou gostando. Margarete, a gente tem que ver por que tu tá emagrecendo, né? E também temos que ver as coisas que a gente pode fazer pra ganhar, né? Na realidade, assim, o mais importante não é tu ganhar massa magra, né? Então, assim, tem que analisar, cada caso é um caso, né? Mas participar de uma musculação, fazer exercícios pra ganhar peso, mas preso de massa magra, não de gordura, tá? Tem um problema físico no pé e no quadril, aí não posso fazer exercício, fiz um regime durante 30 dias, perdi apenas 40 gramas, tenho 52 e a menopausa tá me deixando louca. Márcia Amada, a gente tem que ver, assim, o quanto esse problema no pé e no quadril tá te atrapalhando, né? vou te dizer o que quando eu tive um problema no menisco, o meu médico disse, ele disse o seguinte, ó, vai pra academia e faz tudo que tu puder fazer sem dor. Porque o que acontece? Quando a gente tá na academia fazendo a musculação, tu tá liberando hormônios que são citocinas, que são as miocinas, que são altamente anti-inflamatórias. Então, às vezes, tu tá fazendo um exercício de braço e tá curando o pé e o quadril, tá certo? Tenho lúpus e entrei na menopausa. Amada, assim, ó, vamos cuidar do intestino, tá? Doença autoimune tá muito ligada ao intestino que não tá funcionando bem. Tem como entrar na menopausa com 31 anos? Roberta, teria que ver a causa, né? Não é comum, não. Teria que ver por quê, né? Não é só para a menstruação que dizer que tu esteja na menopausa. Às vezes, tu pode estar desnutrida, mas não tenho como te dizer isso aí sem te conhecer, tá? Tenho 55 anos Qual o tratamento para quem tem retenção de água no corpo? Amada, assim, ó, muita água no corpo, tu tem que tomar muito líquido, né? Parece contraditório, né? Mas o que retém água do corpo é o açúcar, muitas vezes o sal, né? Mudar o sal para um sal saudável, sal refinado, tirar os refinados da sua vida, né? E tomar muito líquido, né? Então, comer uma alimentação saudável, tirar os processados, isso aí ajuda bastante. E tem aqueles chás diuréticos de... que tu pode tomar, né? Chá de capim-limão, né? Chá de quebra-pedra, são alguns chás que te ajudam bastante também. A Patrícia, fui no nutrólogo, endócrino, coloquei implantes hormonais por causa da menopausa, graças a Deus, estou conseguindo emagrecer um quilo por semana. Ótimo, Patrícia, né? Se tu botou implantes hormonais, é porque estava havendo necessidade, então, se há necessidade, tu estando com os teus hormônios bem regulados, isso ajuda bastante. não consegui emagrecer, tirei o café, vou direto para o almoço. Estava fazendo um jejum intermitente, né? Mas, assim, ó, não é só tirar o café, é ver o que que tu está comendo no almoço, o que que tu está comendo na janta, tem várias coisas que tem a fazer, e que tipo, né? Tu está fazendo algum tipo de exercício, está cuidando da natureza, está cuidando do estresse, porque, na realidade, o estresse, eu digo assim, ó, que a gente pode estar fazendo tudo direitinho, mas a gente está estressada, né? Isso aí tudo vai por água abaixo. Minha amiga coloca hormônio para emagrecer. Qual é o risco? Total. Hormônio, se tu vai usar hormônio, tem que ser com um acompanhamento médico, com um acompanhamento de exames laboratoriais, porque tu vai desregular tudo, né, gente? Então, nada de tomar hormônios, medicações, assim, sem o acompanhamento de alguém que tenha conhecimento. Eu creio que é melhor perder de pouco a pouco do que nada. Faço três refeições por dia com reeducação alimentar. Tranquilo. Cada um tem seu jeito, né, Patrícia? Então, mas assim, ó, quando tu vai, né, sendo bem nutrida, né, porque essa coisa assim de passar fome, essas coisas assim, não dá certo, porque tu fica desnutrida e tem o efeito rebote. Sempre vai ter o efeito rebote. Me tá com a vontade de comer doce à noite. Eu também tinha essa vontade de comer doce à noite, compulsão, mas é porque eu tava viciada no açúcar, né? Então, quando a gente tá viciada, é a mesma coisa que tá viciada em álcool também, em cocaína, chega a dar uma fissura, um desespero, e a gente sai comendo o que tem pela frente, né? Eu tenho uma vontade incomum de doce. Amadinha, é vício, né, o açúcar vicia, e tem algumas pesquisas que eles fazem com ratinhos, né, que observaram que os ratinhos se viciam mais em açúcar do que em cocaína. deixa eu tomar um pouquinho d'água, começo a ficar resseguida. Eu tô horrível de gorda. Amada, é, a gente se sente assim, né? Com certeza tem muita beleza aí dentro, né? Que tá, de repente, englobada nessa capa de gordura. Mas a gente pode eliminar isso, tá? Oi, bom dia. Meu cabelo cai muito. O cabelo, muitas vezes, né, ele tá caindo muito, talvez seja uma questão de falta de proteína, então a gente tem que, né? Porque, na realidade, os cabelos, as unhas, são os acessórios. Quando a gente tá com alguma falta de nutriente, o nosso corpo, o que que faz? Mas ele, ele foca nos órgãos vitais. Então, cabelo e unha são, né, são secundários, entre aspas, né? A gente gosta muito dos cabelos, das unhas, né, mas... Então, a gente tem que avaliar como é que tá se atuar, né? O teu... A tua nutrição, a tua capacidade de escolher os alimentos pra que tu possa realmente cuidar disso pra não cair o cabelo, né? Eu fiz 60 dias, 60 dias, 3, não sei o que que é. Tenho que perder peso, tomando suco detox, acombuxo, jejum, tenho prisão de ventre faz décadas. Amada, assim, ó, eu vou te dizer o seguinte, a primeira coisa é cuidar do teu intestino, né? Prisão de ventre é sinal que o teu intestino não tá funcionando bem. É quando tem prisão de ventre, de repente, precisa de laxante pra o intestino funcionar. Isso é sinal que, né, fica muito tempo as fezes lá dentro, né? Que elas... As fezes que são... Já deviam ser eliminadas, não é legal que elas fiquem lá dentro, putrefando, né? Então, temos que dar um jeito de fazer esse intestino funcionar. E, né, toma muita água, né? Tem até uns exercícios que a gente pode fazer de manhã pra que o intestino funcione, mas, assim, ó, uma dica, assim, ó, chega de manhã, toma três copos d'água, né? Daí tu acorda e faz o intestino acordar também, muitas vezes. Bom dia, queria saber se chocolate amargo pode. Amada, o chocolate amargo tem que ver, o que a gente tem que ver, os ingredientes dele, né? Se o primeiro ingrediente for açúcar, eu vou dizer não, né? Eu como chocolate, eu como 100%, né? Daí todo mundo diz que eu sou maluca, mas eu amo, né? Chocolate não, é cacau, cacau puro. Então, tu tem que olhar, mas tem muito chocolate de qualidade aí, né? Que vai te trazer só benefícios. E tem essas porcaria, tudo que tá nas bancas de supermercado, que é só porcaria, né? Então, tu vai ver, tem um monte de açúcar, de leite, coisa assim. Então, assim, geralmente eu gosto de procurar, ler os ingredientes, e quanto menos ingredientes tiver, melhor. Tem um que é 70%, que é cacau e estévia. Então, é um, né? É uma dupla saudável. Doutora, você pode me passar uma dieta? Amada, assim, ó, eu não gosto de dieta, tá? Porque dieta dá uma sensação de restrição, eu gosto de falar em educação alimentar, e de tu fazer as tuas escolhas. Porque tu vai saber aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal. Então, tem coisas assim, que fazem muito bem pra uma pessoa, por exemplo, o ovo é uma coisa que eu uso bastante. Tem pessoas que são alérgicas a ovo. Então, assim, o teu corpo vai dizer aquilo que tu precisa comer, aquilo que vai te fazer bem. Então, tu vai ter que aprender a prestar atenção. Então, eu não ensino dietas, né? Eu dou as dicas das coisas saudáveis, que tu pode te alimentar, que tu vai nutrir a tua flora intestinal. Tem muitas coisas que a gente pode fazer pra nutrir o nosso jardim. E pra ter realmente um intestino saudável. O intestino saudável é a base de saúde, né? De rejuvenescimento, de tu te sentir bem. Tenho osteoporose na coluna e tenho muita dor no corpo. Ultimamente, estou com o peso bem acima. Bete Neves. Olha, tem uma aluna que tinha, né? Tava com, já tava com osteopenia e conseguiu reverter isso, fazendo as coisas que tem que ser feitas, né? Então, vou te dar uma dica assim, básica. Bota bastante gergelim, que é a maior fonte de cálcio. E não toma leite pra osteopenia, tá? Porque não funciona. Muitos bons dias. Olá. Bom dia. Tem uma... Deve ser compulsão de comida, né? A compulsão tá ligada ao vício, tá, gente? Então, a gente tem que eliminar as coisas que estão viciando e que realmente tu vai ter que alterar. Leão Berg. Bom dia, amorzinho. Pode me ajudar? Estou me sentindo muito ruim. Tenho diabetes, artrite, tireoide e outra coisa. Estou acima do peso e meu cabelo já caiu quase todo. Estou tão feinha. Amada, isso tá dizendo assim, ó, que teu intestino tá triruizinho, né? Então, vou sugerir que tu te inscreva lá na semana, né? Na semana do emagrecimento saudável e a gente tem que emagrecer saudavelmente, né? Nada de fazer coisas miraculosas que não dão certo. Isso é bom te fazer engordar, né? Tu emagrece e engorda tudo de novo. Mas assim, tudo isso que tá me dizendo assim, tanto a diabetes como a artrite, como o problema de tireoide, tem muito a ver com a saúde do teu intestino, tá? Separação é a fórmula. Eu também preciso me separar. A gente tem que separar de tudo que faz mal pra gente, tá, gurias? Então, pode ser do alimento, pode ser de pessoas, pode ser de amigas, pode ser de qualquer coisa. Então, por isso, a gente ter consciência daquilo que faz bem é maravilhoso. Então, a gente tem, né? Isso aí é só um autoconhecimento que vai fazer aonde que tu precisa estar, tá? Não tem energia pra nada. Lelita, eu também tinha pouca, muito pouca energia, né? Mas depois que eu comecei a fazer todas essas coisas, todo esse cuidado comigo, as coisas foram mudando. A Catarina, gostei das informações, coisa boa, tenho muita preguiça e disposição. Francineide, tu já traz, assim, com preguiça, né? Que pode ser o cansaço, porque teu corpo não tá sendo bem cuidado, tá? Então, a gente traz, assim, alguns termos que são pejorativos, como, ah, eu sou preguiçosa, eu não tenho vontade de fazer nada, e coisa assim, e isso é sinal, né? O nosso corpo, antes de adoecer, ele vai começando a te dar uns sinais. E o cansaço, muitas vezes, é, ele tá já se sinalizando, tá conversando contigo, teu corpo tá te dizendo, olha, tu não tá bem. Eu quero, a Vanessa, eu quero andar de patins. Bora lá, Vanessa, vamos entrar num corpo saudável, fortificar as musculaturas, fortificar os ossos, e bora andar de patins. Eu nem entrei na menopausa. Opa, eu nem entrei na menopausa ainda. Ai, tá o problema aqui de conexão. Tá baixa a conexão aqui, que saco. Então, não importa se entrou, se não entrou, importa começar a te cuidar, né? Chegando por aqui, agora estou amando, kombucha é bom, kombucha é maravilhoso, né, gente? Tem pessoas que fazem a kombucha em casa pra ficar mais barato. Não é uma bebida barata, porque é uma bebida fermentada, ela tem que ser feita artesanalmente, né, e por isso que, muitas vezes, ela sai cara, né? Então, assim, tu pode fazer em casa, sim, ela dá um trabalhinho, e o que que ela faz? Como é um alimento fermentado, ela tem muitas e muitas bactérias e fungos que são, que vão alimentar pra flora, né, que vão, né, ser adicionadas a esse teu jardim e que vai te ajudar muito, né, na questão da tua nutrição, da tua inflamação intestinal, é um conjunto de bactérias boas, né, que é bom ingerir, sim. Doutora, quem já fez cirurgia de esterectomia, da menopausa, é a mesma coisa? Olha, se tu, foi esterectonia tirada do útero, é igual, porque os ovários é que são os que fazem, né, que produzem os hormônios, mas, e daí vai, vai ter os sintomas normais. Se tu tirou os ovários, daí tu já entrou numa menopausa cirúrgica, né, uma menopausa que tu por retirada de órgãos, e daí tu tem que ter um acompanhamento médico pra poder ver, né, o que que tu faz, se precisa repor hormônios ou outra coisa mais. Eu me sinto, a Luísa aqui, eu me sinto muito mal do intestino, é como se estivesse tudo machucado por dentro. Giresinha, vamos cuidar desse intestino, vamos olhar o que que tá acontecendo, tá? Vamos olhar o que que tá acontecendo, essa conexão aqui não tá boa, a gente tem que cuidar muito do intestino para que tudo funcione bem. Ai, gurias, assim, eu tô com problema de sinal aqui. Oi, tá paralisado, né? Linda, obrigada. Amiga, toma um copo de água de jejum, um copo não, dois ou três, tá? Gurias, acho que nós vamos ter que parar por aqui. Oi, tenho 43 anos, sou bariátrica, de reganho, preciso emagrecer por questões de saúde. Grazi, é por isso que eu acho muito difícil, né, essa questão de fazer cirurgia bariátrica, porque muitas vezes a gente precisa fazer reposições e volta tudo, né? Se a gente não mudar a nossa mentalidade, realmente pode continuar com o mesmo problema de obesidade com o resto da vida, né? Então, por isso, um dos pilares do meu método é a mentalidade. Se a gente não mudar a nossa cabecinha, não adianta nada que o nosso corpo não vai desobedecer. Gurias, tá muito ruim o sinal, aqui tá me dando o sinal que a internet tá ruim. Tem a Rita aqui, né, que tá no... Oi, Ritinha, tudo bom, amada? Tá no Facebook. A Michelle, bora emagrecer, preciso cuidar de mim e da minha saúde, precisamos, Grazi. Bom dia, de feira, de Feira Nova do Maranhão, bom dia. Meu corpo tá doendo, né, então, vamos cuidar do intestino, tô preocupada só com o próprio umbigo, ajudem o povo. Assistindo de Portugal, muito interessante, doutora, bom dia, tenho 65 anos, meu peso é 84, tem 1,53, o que que eu faço pra emagrecer? Amada, me segue, entra lá no... entra no... né, no programa, no link que tá na bio e bora, vamos começar com a semana do emagrecimento saudável, tá? Fiz 60, tô tentando emagrecer, ótimo. Preciso emagrecer urgentemente. Gurias, clica no link da bio, preenche o formulário, vão participar da semana do emagrecimento saudável, tá? Tá? emagreci 27 quilos, como faço preliminar a pochete? A pochete tá relacionada diretamente com açúcar, né? E bora exercício, bora malhar nessa barriguinha aí. A live tá sendo ótima, obrigada. Amada, que meu problema de não conseguir emagrecer é o doce, não consigo me livrar do açúcar, pior que já prejudicou até meu intestino, não sei como me livrar desses açúcares. é isso aí, dita. A gente precisa se livrar do açúcar, uma das coisas, uma das coisas que eu gosto muito é chá de cravo, chá de cravo, ele me ajudava muito e, né, antes de a gente eliminar o doce da vida da gente, vamos botando alguns outros, né, outro tipo de adoçante, como a estévia, como, de repente, xilitol, e daí a gente vai fazendo algumas coisas que podem te ajudar bastante. Ivalima, mesmo fazendo, comendo bem, orgânico, muitas verduras, frutas, não consigo emagrecer. Olha, às vezes a fruta pode ser vilã, Ivalima, não sei o que está acontecendo contigo, mas a gente, quando a gente está mais próximas, assim, a gente pode entender o que a gente pode modificar. Alguma coisa a gente está fazendo, o nosso corpo não está bem, e assim, desde quando que tu começou a engordar, a gente tem que ver justamente assim para ver o que está acontecendo realmente, tá? A Sandra, maravilhosa, live, coisa boa. A Cláudia, criticando quem está aqui, mas também está aqui, é isso aí, né? Não como quase nenhum doce e muito pouco glúten. Tem que ver todos os hormônios, tem que ver como é que está a tua tireoide, tem que ver várias coisas, né, gente? No emagrecimento, a gente tem que ter um olhar mais amplo para ver o que está acontecendo. Me ajudo, preciso emagrecer, é o que eu estou querendo, né? Eu quero todas magras, esbeltas e se cuidando bastante, né? Tenho 69 anos, mas tenho ansiedade, depressão, tristeza quando me olho no espelho e quero vestir uma roupa e ela não me entra. Luzia de Barros, essa tua frase aí dói lá no fundo da minha alma, tá? porque era exatamente isso que eu sentia, né? Quando eu não conseguia vestir a minha roupa, né? E hoje, eu até vou fazer depois um dia uma live com uma roupa que eu tinha 18 anos, que eu que eu costurei, na época eu costurava, costurava, eu fazia corte de costura e a professora me ajudou bastante, né? Então, eu fiz uma roupa para o meu baile de calor, o baile dos bichos, a gente chama aqui no sul. E é um vestido que eu gostava tanto, né? E que eu guardei lá e deixei mofando quase. Daí, quando eu me mudei, eu achei o vestido e daí resolvi experimentar, né? E foi maravilhoso, porque o vestido ficou uma luva em mim, tá? Então, assim, é isso aí, a gente precisa, a gente precisa aprender a se cuidar, tá? E a gente consegue, tá? Então, assim, eu comecei com 62 anos, tenho 69, tranquilo, bora lá, né? A gente fazendo o que tem que ser feito, as coisas vão melhorando tranquilamente. Tem uma aqui que, né? Oi, Vanessinha amada, a Vanessa, a nossa amada aqui, né? A nossa amada, eu já falei nela aqui. A Vanessa, nossa, ela tinha psoríase, né? Que é uma doença autoimune, daí ela cuidou do intestino, a psoríase dela desapareceu, não quer dizer que ela curou a psoríase, não, mas desapareceu todos os sintomas, porque quando a pessoa está mais inflamada, as doenças autoimunes aparecem, né? Ela vivia com dor de cabeça e depois, outro dia, achou, né? Medicação vencida, porque acabou com a dor de cabeça. E, além de tudo, né? Ganhou o neném, está magrinha, está linda, maravilhosa, né? Super enxuta, né? Mesmo depois da gravidez. Ela já está, o neném dela já está com um aninho, né? A Vanessa deve estar por aí, né? Meu intestino funciona bem, nada de emagrecer. Gurias, funcionar bem o intestino, não é só fazer o cocô bonitinho lá, tipo charutão, assim, não. Tem várias coisas que podem estar acontecendo também. Então, não é só fazer cocô todos os dias. Tem que olhar como é que ele está e tem muitas coisas que ele não pode estar absorvendo, pode estar comendo alguma coisa que não está te fazendo bem e que tu não percebe ainda, tá? A Vanessa está dizendo que eu estou lindona, a Vanessa é a Madi, né? Estou lindona de vermelho. Obrigada, Vanessa. Ansiedade desconta na comida. Francineide. Francineide, isso é uma coisa que a gente precisa se dar conta, precisa pensar. realmente é ansiedade ou é dependência, né? Abstinência. Se tu está dependente de açúcar, daí tu sente aquela ansiedade e tu pensa que é ansiedade. Não é ansiedade, é a falta da comida, a falta do açúcar, tá? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação que muitas pessoas... Eu também me achava que era ansiosa porque eu assaltava a geladeira, eu tinha compulsão para a geladeira, então eu me dava ansiedade e eu cheguei a comer. Só que, né? Depois que eu parei o açúcar, que eu acabei com o meu vício do açúcar, eu me dou conta de que acabou minha compulsão, acabou minha ansiedade e aquela vontade dessas comilanças exageradas, né? Simplesmente porque eu tirei o veneno que eu estava comendo, que é o açúcar. Por isso, assim, o açúcar é o maior veneno que tu pode botar na tua boca, tá? Então, assim, se tu tem filhos, se tu tem netos, elimina a quantidade a gente vive numa sociedade que eu vejo que me preocupa muito, é assim, ah, não, se tu fizer bonitinha tu vai ganhar um chocolate, se tu fizer isso aqui tu vai ganhar um doce, é como se o doce fosse uma coisa boa e é veneno, tu tá envenenando com todo carinho, né? Tu tá envenenando teus filhos, teus netos. Aluzia, preciso tratar a cabeça primeiro. Esse é o primeiro pilar do método das madres. Primeiro é mentalidade, porque se tu não mudar a tua mentalidade, tu não vai conseguir emagrecer, tá? Deus a proteja, obrigada. Bom dia, doutora Beth Valle, bom dia. Que bom você se doar pra gente. É, gente, a questão da doação, assim, eu acho que isso faz parte, né, do nosso ser humano e acho que quando a gente recebe muito, a gente tem que doar muito, né? Eu acho que eu recebi muito nessa vida, né? Tenho uma gratidão enorme, principalmente depois que eu comecei a me reconstituir e eu quero dividir, quero o maior número de pessoas, né? Acho que quando a gente tem informações, as informações só servem se elas forem divulgadas, né? A informação guardar pra ti não faz sentido. Então eu quero essa energia, né? Essa energia que transborda de mim possa chegar a cada uma de vocês aí pra que vocês possam emagrecer, gostar do seu corpite, se olhar no espelho, se adorar, poder fazer o que tiver vontade, né? Não me lembro o nome dela que quer andar de patins, pode andar de patins, pode surfar, surfar e tá bom, vou tentar também. Bora lá. Carol, estava com 86, cheguei a 69, agora com 71. Estou com medo de voltar tudo, tudo de novo. A gente fica com esse medo, né? Durante muito tempo eu fiquei assombrada com esse medo de voltar, né? Porque isso aí nunca acontecia. Eu emagreci e voltava, emagreci e voltava. Então, gurazinha, o que é mais importante é a gente saber o que é bom pra gente, o que não é, e fazer isso pra sempre, né? Nada de botar porcaria. Tu não bota gasolina podre no teu carro, né? Não tem carro também, tu não, né? Nas suas máquinas e qualquer coisa assim, tu cuida, né? Por que que tu bota comida podre pra dentro de ti, né? Comida que te estraga, né? Então, é isso aí. Andréia, tu vai passar um cardápio, doutora? Gurias, eu não passo cardápio, eu só, né, eu faço as pessoas conhecerem o tipo de alimento, né? Os tipos de alimentos que precisam ser comidos, que são necessários, e a pessoa faz a sua escolha, né? Eu sou contra cardápio, não gosto de cardápio, tá? Mas algumas coisas, algumas receitinhas, de repente a gente faz, que é bem bom. Indica um colágeno. Carol, colágeno a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, o que que é o colágeno? O colágeno é uma proteína, tá? Então, é uma proteína. Quando tu toma o colágeno, o teu intestino vai pegar essa proteína, que seria um colarzinho de pérola, e cortar em pedacinhos, né? E daí tu vai absorver os aminoácidos dessa proteína. Então, não é um colágeno que tu entra lá e que vai direto no teu corpo, não. Então, assim, se tu não tiver muito bem nutrida, o teu corpo, ele é sábio, ele vai aproveitar aquele colágeno, aquela proteína e vai mandar pra onde precisa e não pra onde tu quer, né? Que de repente é pra pele, de repente é pra cartilagem, né? Então, assim, ó, o mais importante é a gente fazer o basal, tá? Continua o calorão horrível, não dá trégua. Gurias, assim, ó, o calorão também, se tu tá com uma alimentação saudável, se tu tá com um estilo de vida legal, o calorão diminui também, tá? Outra coisa que é muito boa pra calorão é tomar chá de amora, tá? De folha de amora. Bem bom. Verdade, se tiver... Verdade, se tiver câncer de mama, já estou engordando novamente, isso vai... Não entendi bem a pergunta, mas, assim, ó, o açúcar, ele prejudica muito, né? A questão do câncer, né? Então, o câncer adora açúcar. Então, e todos nós, assim, a gente libera uma quantidade enorme de células cancerígenas todos os dias, nosso corpo vai lá, tchum, né? E acaba com essas células cancerígenas. Agora, se tu comer muito açúcar, tu tá alimentando as tuas células cancerígenas, amada. Sinto muito em te dizer isso, mas é verdade. Tem algum remédio pra tratar a cabeça? Luzia, o maior remédio é cuidar do intestino, tá? Cuida daquilo que tu bota pra dentro do teu corpo. Isso é a melhor coisa que tu vai fazer. Olha aqui, ó, a minha amade aqui, ó. Hoje, depois de dois filhos, tenho o peso dos meus 18 aninhos. Essa é uma amade, a Vanessa, né? E assim, ó, a Vanessa, eu também. Só que a Vanessa deve ter 38, não chegou aos 40 anos, né? E eu tô com 70 anos, tô com o meu peso dos meus 18 aninhos, assim, botando o vestido dos meus 18 anos, né? Maravilha. Preciso perder 6 quilos, tenho 63 anos. Como faço? Rose, entra lá, te escreve na semana do emagrecimento saudável, tá? Qual o melhor horário de tomar colágeno? Olha, não tem um horário específico do colágeno, tá, gringa? A Daiane, eu amo te ouvir. Coisa boa. Preciso de ajuda? Tô ajudando o que eu posso, né? Val Oliver. O que acha da aveia integral? Eu não sou muito da aveia, a aveia tem bastante carboidrato, tá? Eu como tenho, conhecendo o meu corpo, eu sei que se eu comer muito carboidrato, vai prejudicar, e a aveia tem uma substância lá também que algumas pessoas também não, né? Não se dão bem. Eu não me lembro o nome da substância. Mas eu não uso a aveia. Eu prefiro a quinoa, eu prefiro semente de abóbora, semente de gergelim, eu prefiro essas. Aveia eu deixo, não uso. Mas se tiver alguém me oferecer alguma coisa, não é uma coisa assim que eu rejeite como eu rejeito um negrinho, por exemplo, né? Um brigadeiro. O que a senhora acha do jejum intermitente com alimentação saudável? Foi uma belíssima pergunta, Cibela. Jejum intermitente tem que ser com alimentação saudável. Se tu fizer um jejum intermitente só com porcaria, tu vai te sentir mal, não vai ficar bem. Então, tu precisa realmente de ter uma alimentação saudável. O jejum é maravilhoso. Quanto maior tempo de jejum, mais tu vai, o teu corpo vai se alimentando daí das substâncias que são, das células que estão estragadas. Então, tu faz um bom detox quando tu faz um jejum. Olha, a minha amada aqui, a Vanessa. Tá falando com a Luzia aqui. Eu sofria muito de dores de cabeça, hoje estou há mais de um ano sem remédio. Essa é a Vanessa, que tá com corpite depois de dois filhos de 18 aninhos, tá? Não tem vagas pra se inscrever. Margarida, entra lá no link da bio que tem sim, tá? É online e gratuito. É só tu te inscrever lá no link que tá na bio. Como faço pra fazer o programa? Meu filho de 12 anos pode fazer também. Jana, o programa é só pra mulheres, tá? Mas no momento que tu aprender, como é tu que vai dominar a casa, tu vai botar só coisas boas assim. Eu digo que eu trato com mulheres, porque as mulheres, cada mulher que se modifica, que melhora, ela muda tudo o seu redor, né? Então, tu faz o programa e depois tu vai dividir isso com os teus filhos, tá? Rina, como posso de fato emagrecer? Amada, te inscreve na semana do emagrecimento saudável, tá? Você vai ensinar essa técnica? Eu não sei qual é a técnica que tu tá falando, falei tanta coisa, mas eu tô trazendo sempre as coisas aí que vão te ajudar a emagrecer. qual alimento que produz serotonina? Alimentos que tem triptofano, tem alguns que são legais, assim como, de repente, ovo, a biomassa de banana verde, tá? São alimentos muito bons. Alimentos, comida de verdade, se tu comer comida de verdade, tu não precisa estar preocupada com determinado alimento, tá? Verduras verdes escuras são excelentes, tá? Como posso obter o programa? Guriazinha, a primeira, as vagas do programa mesmo não tá abertas, nós somos abertas a semana do emagrecimento saudável, que é gratuito. Então, tu toca no link que tá na bio, responde o formulário pra eu te entender melhor e poder te ajudar bastante naquilo que tá precisando. doutora, se ela come arroz e feijão normal ou não? Eu fico na dúvida se como ou não. Contadora Cris Santos. Olha, eu como feijão, né? O arroz, se tiver que comer, eu prefiro o arroz negro ou o arroz integral, pouca coisa, né? E realmente, eu não, eu deixei o arroz de lado, porque acho que é muito, né? Porque assim, se eu vou comer algum alimento, eu quero que o alimento me nutra. O arroz branco, ele não tem nutriente nenhum, só ajuda a ter o paladar. Então, né? Eu vou escolher um arroz que tenha nutrientes que vai me nutrir, né? Normalmente. Eu não escolho nada que não tenha, né? Tem alguma, calorias vazias, né? Pão, pão, é caloria vazia. Além de carboidrato, tem glúten e inflama no intestino. Então, eu não como isso, né? Então, se eu vou comer arroz, eu vou pegar um arroz que tenha nutrientes, tá? Estou no trabalho, nunca posso assistir tudo. Renilda, assim, fica gravado, depois tu pode assistir, né? Estou em Timó, Santa Catarina, adoro Santa Catarina. A senhora vai passar as dietas? Não sou de dieta, gurias, eu sou de educação alimentar, de fazer escolhas certas, tu tem que, né? Não sou eu que vou te dar tua dieta, tu vai ter que aprender a construir isso, né? Eu gosto de liberdade, de cada um fazer a liberdade e as suas escolhas. Estou com 7 quilos a mais, estou desanimada, com dores do corpo, levanto cansada, tenho 38 anos. Nossa, Rolde Oliveira Amaral, que bom que só tem só 38 aninhos, então, bora lá, está fazendo muita coisa errada aí, vamos sair disso, tá? Vamos eliminar esses 7 quilos, não é difícil, né? Depois que a gente acha a fórmula, o jeito da gente, fica fácil. Alice, quero emagrecer, muito emagrecer, mulher, maravilha, isso que nós queremos também, mulheres magras e saudáveis. Não consegui emagrecer depois do meu terceiro filho, o metabolismo paralisou, o que devo fazer? Olha, a Vanessa ali, né, estava contando que depois do segundo filho, ela conseguiu emagrecer, o metabolismo dela desenvolveu desde que tu faça as coisas que tem que ser feita, né? Então, assim, participa da semana do emagrecimento, saudável, tá? Gostaria de saber se o vinagre de maçã em jejum com água ajuda para a saúde, ajuda muito, né? Ele é muito bom para a saúde e ele ajuda também no metabolismo do carboidrato, porque como a digestão do carboidrato já começa pela boca, o vinagre, o ácido acético, ele impede de começar essa absorção do carboidrato, tá? É muito bom. Emagrecer é vida, não tenho a menor dúvida. Já estamos terminando, gregazinhas, fazer mais duas, atender mais duas perguntas. Minha barriga é muito grande, socorro, tem desgosto. Ai, Arlene, sei muito bem o que é isso, né, mas tem jeito, né, vamos olhar para o carboidrato, vamos olhar para o glúten, que é ele que dá a barriga, e o pior é que eu sempre digo, né, que a barriga é aquilo que nos incomoda, mas na realidade o pior é o que essa gordura está fazendo dentro dos nossos órgãos, né? Luzia de Barros, ovo engorda, olha, se ovo engordar já estava enorme, ovo é um dos melhores alimentos que tem, tá? Ele tem tudo que tu precisa, né, tem triptofano, que ajuda a serotonina, ele tem várias neoxantina, que são substâncias que te ajudam nos olhos, ele tem proteína, então assim, ó, eu costumo de noite comer, assim, muitas vezes um omelete com uma salada, tá? Então, ou então um omelete de manhã, eu como muito ovo, tá, gente? Coitada das galinhas aqui por perto, não parem de colocar ovo. Então, meninas, chegamos, já passamos das onze e meia, né, a gente está dizendo pode me ajudar com a menopausa, posso sim, te inscreve lá na semana do emagrecimento saudável e vai ser sobre isso que nós vamos ter uma semana inteirinha onde eu vou estar disponível, eu vou estar montar uma comunidade que vocês vão poder fazer as perguntas diretamente, uma comunidade do Facebook onde a gente vai poder estar bem próxima daquilo que está acontecendo, tá? E daí vocês vão me trazer todas as perguntas que vocês tiverem, tá certo? Então, né, não deixe de se inscrever, a semana do emagrecimento saudável vai ser do dia 23 ao dia 29 de janeiro, vai ficar gravado, então vocês podem ver o horário que vocês quiserem, então não tem desculpa de tempo, é gratuita também, não tem desculpa de dinheiro, tá? E a gente vai ter uma conversa bem próxima para poder tirar todas as dúvidas e ajudar vocês a dar o start nessa questão de emagrecimento, tá certo? Então, todas queremos emagrecer, então está ótimo, então, me encontro com vocês lá na semana. Lá não, né? Amanhã tem mais live por aqui, tá certo? Tudo bem, gurazinhas? E amanhã eu vou falar sobre um, né, como eu digo sempre os temas que eu sempre digo, né, que eu sempre já, né, que faz parte, né, essa era uma crença limitante que eu tinha, né, e que depois eu tive que desfazer para poder, né, destravar o meu emagrecimento. O que eu tinha, assim, a crença limitante, putz, eu faço tudo certinho e não consegui emagrecer. Então, o problema da minha genética, qual é o problema que eu tenho, né, então é sobre isso que eu vou falar amanhã, tá? Se tu acha que tá fazendo tudo certinho, provavelmente tem algumas coisinhas que tu tá pensando que tá fazendo certo, mas não tá, tá certo? Beijoca pra vocês e até amanhã e não se esqueçam de se inscrever, tá? Beijo, tchau.